o pessoal muito bom dia boa tarde boa noite a todos do meu canal Deus abençoe a todos vocês que está inscrito no meu canal e hoje pessoal hoje é dia 21 de fevereiro de 2021 são 13 horas e 25 minutos hoje é domingo certo e eu recebi um vídeo no dia 19 de fevereiro de 2021 praticamente então foi ontem que eu recebi esse vídeo aliás anteontem é porque ontem foi 20 foi anteontem que eu recebi esse vídeo esse vídeo foi gravado no dia 18 de fevereiro de 2021 galera certo então eu recebi esse vídeo no dia 18 né aliás recebi no dia 19 ele foi gravado no dia 18 eu recebi no dia 19 e hoje dia 21 a exatamente 13 horas e 25 minutos eu vou postar ele aqui no meu canal para vocês é para vocês verem o que esse motorista de caminhão está falando sobre uma suposta tá uma suposta não é nada certo ainda é uma suposta paralisação para o dia primeiro de março de 2021 certo pessoal então é um vídeo que eu recebi não foi o que fiz eu recebi no meu whatsapp é uma suposta paralisação não estão falando que vão parar entendeu é eu tô explicando direitinho para vocês porque tem uns e outros aí que vê o vídeo da gente vem comentar que é fake que eu sou mentiroso que eu sou vagabundo e que eu sou isso coisa e coisa e tal certo não eu estou postando o vídeo que eu recebi do meu amigo certo meu amigo mandou para mim o cara que fez o vídeo está mandando passar o vídeo para frente a gente na classe de caminhoneiro a gente vai repassar certo e talvez nem tenha nada essa paralisação do dia primeiro porque devido a um vídeo que eu assisti também no youtube só que não mandaram esse vídeo para mim do presidente Bolsonaro falando que a partir do dia primeiro de março ele vai isentar o ICM o imposto da gasolina aliás o imposto do gás e do óleo diesel por 60 dias e vai ficar 60 dias sem pagar imposto os combustíveis e ele vai estudar um jeito de zerar de vez os impostos dos combustíveis zerando o imposto o petróleo vai abaixar galera mas segue aí o vídeo que eu recebi de uma suposta paralisação para o dia primeiro de março certo pessoal então segue o vídeo aí e bora que bora tô aqui no Mato Grosso em Cuiabá agora certo galera então vamos lá curta o vídeo deixa aquele joinha para mim aquele like você que não é inscrito se inscreve no canal aí tenha dó não senta o dedo aí inscrever aí vão aparecer um sininho você clica naquele sininho vão aparecer três sininho você clica em todas pronto toda vez que eu postar vídeo vocês vão receber vídeos aí alerta do meu vídeo que tem vídeo novo na área e o meu canal posta três vídeos diários seis doze e dezoito horas certo pessoal então ótimo domingo a todos Deus abençoe a todos curtam o vídeo aí e pode deixar bastante comentário no comentário certo pessoal abraço a todos e até o próximo vídeo Boa tarde caminhoneiros de todo o Brasil principalmente os 952 mil caminhoneiros autônomos é deste país solicito também o apoio das empresas transportadoras que também empenhe nessa tarefa junto com a gente a empresa transportadora é muito importante você produtor rural com suas máquinas também é muito importante nessa briga com a gente pois bem companheiros acabamos de assistir agora neste momento tá aí os vídeos áudio passou na CNN o tiro de misericórdia para acabar de abater o caminhoneiros autônomo do país criando também dificuldade dificuldade as empresas transportadoras criando dificuldade aos produtores rurais dos agronegócios e toda a classe toda a cadeia que consome combustível 15% no óleo é o tiro de misericórdia sabemos que o presidente não tem acesso na Petrobras pode mandar lá no congresso mas lá ele não manda nada quem manda lá é um conselho da Petrobras um conselho velho lá de 10 pessoas e os seus acionistas famigerados nesse roubo em cima da nação brasileira em cima da frota de 56 milhões de veículos caminhoneiros neste momento neste momento estou colocando para vocês ao nosso grito se eles querem guerra lá contra o Bolsonaro estão tentando através do combustível eles querem com isso aí abater a quarta força nacional desse país que é os caminhoneiros mas nós ainda temos a nossa arma vamos parar isso tudo vamos manter sitiado cidade por não ter alimentos a nossa arma é branca mas matamos mais do que a bomba de Hiroshima vocês estão brincando com a crasse estão brincando com a crasse este é o momento avalie vamos tem hoje é 18 de fevereiro de 2021 precisamente dezesseis horas mais cinquenta e dois minutos até o dia primeiro tem tempo para todos voltar para casa quem não voltar vai enfrentar as pistas ou parada pelas estradas chega não aguenta mais o caminhoneiro se querem guerra topou caminhoneiros é um soldado sem medo vive ao relento e nós estamos à disposição vamos vamos aí pessoal estou colocando para apreciação de vocês nada vai rodar nesse país a partir primeiro de março segunda-feira nada mais roda vamos sitiar a cidade vamos desabastecer nossa arma é branca nós não temos um fuzil mas nós temos uma arma branca matamos de fome matamos mais que a bomba de Hiroshima é um absurdo um negócio desse já teve recente seis por cento de aumento e hoje mais quinze por cento de aumento no rodízio esse é o tiro de misericórdia em cima do caminhoneiro do Brasil está aí para apreciação de vocês divulgue divulga o vídeo divulgue para todo mundo não precisa fechar a pista vai para casa empresas transportadoras é o momento de vocês colaborarem com a classe porque o caminhoneiro autônomo é como o pombo na praça só vivo do farelo da pipoca que vocês recebem na transportadora mas esse é o momento de vocês nos apoiar o agronegócio é o momento de vocês também nos apoiar é impossível conviver com isso vamos jogar essa cela fora é um absurdo não concordamos com isso a Petrobras é brasileira o petróleo é nosso e esses canalhas que estão lá os acionistas famigerados em cima da flota brasileira está aí pessoal está para apreciação se acharem que deve parar amanhã vamos parar amanhã mas tem os colegas que estão para estrada se tem essa data se acata ela 1º de março dá prazo de todos e ir para casa está aí para vocês apreciar Brasil parada a partir 1º de março ninguém vai rodar transportadoras prepare para vocês nos ajudar ou vocês vão ter problema com nós não estamos para conflito com vocês mas prepare nos ajude nessa batalha nos ajude nessa batalha é o Jota Raimundo líder caminhoneiro do leste mineiro só uma pequena fatia no estado de Minas Gerais espero que vocês divulguem esse vídeo ao Brasil inteiro nos 27 estados brasileiros nos 5.573 municípios desse país para que chegue a junta a todos os caminhoneiros do Brasil esse é o ponto de vista Jota Raimundo líder caminhoneiro do leste mineiro chega é ponto final não aceitamos isso um abraço a todos vamos colocar aí em rede para todos os grupos do Brasil para apreciação porque eu não sou dono da verdade não terá que ser apreciado pela maioria e a maioria está no mesmo barco mesmo Titanic que está afundando com nós os caminhoneiros do Brasil estão morrendo essa alta que está aí para acabar é a pá de terra em cima do transportador autônomo brasileiro meu abraço pessoal está aí vocês analisam parada nacional dia 1º que tem prazo de todos e ir para casa se quiserem pararem antes está aí a sugestão um abraço do Jota Raimundo líder caminhoneiro do leste mineiro nós vamos lá aqui vamos lá nós vamos lá